Tentando alcançar Eu me apeguei à lei Mas o verbo me encontrou Sua luz me atingiu Sentido enfim achei Na face do Filho de Deus As riquezas mais insondáveis Os tesouros incomparáveis Estão em Cristo Estão em Cristo As riquezas mais insondáveis Os tesouros incomparáveis Estão em Cristo Ao que eu compararei Por isso considero tudo como perda Pois eu vi alguém mais belo Eu vi alguém mais nobre Alguém mais excelente Por isso considero tudo como perda Pois eu vi alguém mais belo Eu vi alguém mais nobre Alguém mais excelente Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Nele eu tenho tudo Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Nele eu tenho tudo Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Nele eu tenho tudo Por isso considero tudo como perda Pois eu vi alguém mais belo Eu vi alguém mais nobre Alguém mais excelente Por isso considero tudo como perda Pois eu vi alguém mais belo Eu vi alguém mais nobre Alguém mais excelente Quem se compara a ti Senhor Quem é como nosso Deus Quem é como nosso Senhor Oh Espírito Abra os meus olhos outra vez Quero ver a beleza de Deus No Filho Oh Espírito Abra os meus olhos outra vez Quero ver a beleza de Deus No Filho Cristo Beleza de Deus Cristo Fonte de prazer Cristo Eu quero conhecer Cristo Cristo Beleza de Deus Cristo Fonte de prazer Cristo Quero conhecer Cristo Qual a beleza Que existe Em ti Que eu ainda não vi Qual a beleza que existe Em ti Que eu ainda não vi Qual a beleza que existe Em ti Que eu ainda não vi Qual a beleza que existe Erre em ti Que eu ainda não vi Cristo é tudo que Deus pode nos dar Cristo 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 A beleza revelada do Pai Está em Cristo 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 é tudo que Deus pode nos dar Cristo Cristo A beleza revelada do Pai Está em Cristo 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 Qual a beleza que existe Em ti Que eu ainda não vi Qual a beleza que existe Em ti Que eu ainda não vi Por isso considero tudo como perda Pois eu vi alguém mais belo Eu vi alguém mais nobre Alguém mais excelente Por isso considero tudo como perda Pois eu vi alguém mais belo Eu vi alguém mais nobre Alguém mais excelente